Este primeiro lote será destinado apenas aos profissionais de saúde. Uma equipe de profissionais que trabalham na linha de frente do enfrentamento à Covid-19 em Caxias foi a primeira a ser imunizada. A enfermeira Carmene Trindade, do Complexo Municipal Gentil Filho, foi a primeira a ser vacinada. Eu estou muito feliz. Aceitei o convite de Lívia e estou aqui representando as enfermeiras de Caxias, principalmente as do Hospital Geral, que são minhas colegas mais afins, da linha de frente. Logo depois foi a vez do médico Henrique Azevedo, do fisioterapeuta Matheus Eduardo, do técnico de enfermagem Alain Ferreira, do agente comunitário de saúde Raimundo Rodrigues e Maria Lucilene da Silva, auxiliar de serviços gerais. Eu me sinto muito orgulhoso. Eu estava na UBS quando eu recebi a comunicação que eu tinha se selecionado. E eu fiquei muito contente com essa notícia, porque, independente de qualquer coisa, a gente tem que, primeiramente, agradecer a Deus. Nós, profissionais da saúde, lutamos ardualmente, desde o início até o momento atual. Perdemos vidas, lutamos contra medos, incertezas. E a gente precisa dar esse voto de confiança para essa vacina, para que a gente continue persistindo na luta. Porque nós, profissionais da saúde, não vamos desistir. Vencemos. E esse, para mim, é a luz no fim do cunho que a gente tanto sonhava. Eu iria dedicar a todos os profissionais de saúde que lutaram ardualmente, a eles que se foram, nesse momento, para que eles saibam que a gente vai vencer e que um novo dia vai chegar. A vacina tem toda uma sistemática para ser administrada no município, na estratégia montada no plano de imunização, seguindo normas do Ministério da Saúde. Estamos emocionados de ter em nossa cidade a vacina, ter começado, dado o pontapé inicial, ter vacinado esses profissionais de saúde. E a vacina, ela traz a esperança de que valeu a pena salvar vidas antes dela chegar. E que agora vale a pena conscientizar a população que é preciso acreditar na ciência, que é preciso confiar no Sistema Único de Saúde, que é a única esperança que nós temos de conseguir reverter essa guerra contra esse vírus. A vacina estará sendo aplicada para todos os caxienses. Esse quantitativo que chegou hoje, naturalmente, só representa pouco mais de 1% da nossa comunidade. Mas ele é um começo. E por trás dele existe toda a programação, todo o esforço concentrado do município, com todas as suas forças, para garantir a vacinação para todos os caxienses. Hoje saio daqui super feliz, super contente, porque eu consegui ver na expressão do rosto de cada um de vocês, de cada uma das pessoas que aqui estavam, a esperança sendo transbordada pelos olhos. E isso, novamente, eu afirmo, não tem preço. Vamos continuar trabalhando, vamos continuar transformando o sonho em realidade. E essa vacina hoje é uma grande realidade de tudo aquilo que sonhamos no passado recente.